Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia geral para a cesariana. As principais indicações para a realização de anestesia geral em pacientes a ser submetida à cesariana são falha de bloqueio, onde a não obtenção de uma anestesia regional adequada acaba muitas vezes obrigando a realização da anestesia geral, falta de cooperação da paciente dependendo do seu nível de consciência, seu estado neuropsíquico, recusa consciente de ser submetida à anestesia regional, situações de infecção local da função da anestesia regional, alterações de coagulação decorrentes de patologias ou de substâncias que possam alterar o status de coagulação da paciente e alterações hemodinâmicas que possam ser agravadas pelo bloqueio simpático produzido pela anestesia do neuroeixo. As contraindicações são principalmente relacionadas à via aérea difícil, onde muitas vezes a dificuldade de intubação, obtenção da via aérea, torna a anestesia geral de muito maior risco, principalmente em pacientes que não tenham restrição para a realização da anestesia regional. O preparo da anestesia geral, obviamente, como em qualquer paciente, deve passar pelo teste e calibração do aparelho de anestesia em todos os seus aspectos de sensor de fluxo, sensor de oxigênio, teste para escapes, a obtenção de um aspirador preparado com a sondinha de aspiração adaptada e adequadamente testado para eventuais situações ou ocorrências de regurgitação, na tentativa de se evitar o aspirado gástrico para o pulmão. O cuidado de monitorização do feto até o momento de instalação de campos estéreos no abdômen, e a monitorização prévia da mãe com a utilização de eletrocardiografia contínua, pressão arterial não invasiva e oximetria. A utilização, já nesse momento, da capenografia pode também ser um importante recurso, já para observar a ventilação da gestante e após a intubação, a capenografia vai ser útil no diagnóstico da intubação traqueal correta, uma vez que vai haver manutenção do padrão de curva no capenógrafo. A ausculta bilateral do tórax pode também evidenciar eventual intubação brônca, que deve ser diagnosticada e tratada precocemente. Já é clássica a orientação dos guidelines relacionados à via aérea e via edifício na indicação de bom preparo do posicionamento do paciente para laringoscopia e intubação. À esquerda pode ser visto a explicação em demonstração gráfica da facilitação que se consegue através de um bom posicionamento do polo cefálico do paciente a ser intubado, onde, através da obtenção de um coxinho suboccipital e da leve hiperextensão da cabeça, consegue-se alinhar, ou quase, os eixos da cavidade oral, da faringe e da laringe traqueia. Na paciente grávida, assim como na paciente obesa, e principalmente na paciente grávida obesa, a utilização de posicionamento do tórax em rampa com colocação de lençóis ou equipamento apropriado abaixo do tórax da paciente, onde se eleva o tórax e depois se hiperextende o polo cefálico, é possível alinhar de maneira adequada esses três eixos mencionados, eixo oral, laringe e faringeo, e também manter o meato acústico da paciente, o meato auditivo externo, num plano horizontal que passa pela parede anterior do tórax, facilitando, além do alinhamento dos eixos, também a manobra de laringoscopia, onde as mamas da paciente, principalmente nessas situações, obesa, gestante e principalmente obesa, gestante, a manipulação do laringoscópio fica facilitada através desse posicionamento adequado. Outra situação relacionada à viérea da gestante, como foi mencionado, é a mudança do padrão de avaliação da gestante, à medida que a gestação evolui. Pode ser visto na figura à esquerda, as demonstrações de duas fotos, uma acima, na letra A, que corresponde à avaliação de uma lampate numa paciente que estava fora do seu período gravídico, e na letra B, na mesma figura, a foto da paciente, da mesma paciente, no seu período de trabalho de parto, onde há uma progressão de piora na avaliação de uma lampate da paciente, mostrando como pode ser difícil o manuseio de laringoscopia e intubação nessas pacientes. Nesse diapositivo, temos um fluxograma relacionando os tempos necessários, segundo o estudo de Crohn, publicado na Anestesia em 2017, onde ele faz um levantamento do tempo necessário para a realização de várias técnicas de anestesia e várias associações de possibilidades e insucessos com substituição da técnica, como, por exemplo, a hackeanestesia, a anestesia geral, uma hackeanestesia que foi mal sucedida, necessitando, em sequência, da anestesia geral, e o contrário. Assim, ele observa, ele conclui, que embora a anestesia regional seja uma técnica mais aceitável e seja ainda considerada a primeira indicação para a realização de cesarianas, onde não haja, obviamente, contraindicação para a sua realização, a técnica de anestesia geral é uma técnica aceitável se o tempo for o fator limitante, ou seja, se há necessidade de encurtar o tempo para a retirada do feto numa situação emergencial, a técnica regional continua sendo, em sua opinião, a primeira indicação, mas a anestesia geral pode ser bem aceitável em situações em que se deseja encurtar o tempo entre a indicação da cesariana e a retirada do concepto. A indução anestésica para a anestesia geral numa paciente que vai ser submetida à cesariana envolve bastante diferença em relação às pacientes ou aos pacientes em situações não gravídicas. A pré-oxigenação é de extrema importância. A gestante tem um consumo metabólico de oxigênio extremamente elevado e uma capacidade residual funcional bastante diminuída, ou seja, ela consome muito oxigênio e a fonte de oxigênio dela durante a fase de apneia após a indução da anestesia é uma fonte bastante reduzida, já que a capacidade residual funcional se reduz pela elevação do diafragma causada pelo crescimento do útero. Assim, o risco de hipóxia, de desaturação nessa gestante é muito grande, por isso, a atenção em pré-oxigenar essa gestante e preparar para uma indução de sequência rápida tanto para que se evite a desaturação quanto para que se evite o maior risco de regurgitação e aspiração de conteúdo gástrico. Devemos pedir, então, à gestante que ventile adequadamente por 3 minutos com fração de oxigênio igual a 1, ou seja, 100% de oxigênio para que haja uma pré-oxigenação, uma saturação adequada de oxigênio nessa gestante e aumente a segurança no processo de laringoscopia e intubação. Outras opções são a ventilação de 4 respirações profundas com oxigênio a 100% durante 30 segundos ou, melhor ainda, 8 incursões respiratórias com capacidade pulmonar total durante 1 minuto. Isso pode levar a uma melhor saturação de oxigênio, a um maior tempo de boa saturação enquanto se manipula a guia aérea da paciente, quando comparamos as 8 incursões em 1 minuto em relação a 4 incursões em 30 segundos. Ela se aproxima muito mais da pré-oxigenação em 3 minutos com ventilação espontânea e oxigênio a 100%. É importante que se peça à equipe que prepare todo o campo operatório enquanto se preoxigena a paciente. Ela deve estar completamente preparada com a equipe cirúrgica preparada a ponto de fazer a incisão assim que o anestesiologista indicar que a paciente já está adequadamente induzida e entubada. As drogas utilizadas para a indução da anestesia sofreram alguma alteração ao longo do tempo no passado foi utilizado com mais frequência o tionibutal como agente hipnótico e que parece tinha um melhor perfil em relação à segurança do neonato e a sua condição neonatal mas hoje devido a menor disponibilidade do tionibutal a utilização do propofol consegue substituir de maneira quase igual a utilização de um ou de outro leva à hipotensão devido a menor devido a efeitos xenotrópicos negativos que eles exercem sobre o miocárdio e também a vasodilatação principalmente produzida pelo propofol isso aí deve indicar uma indução lenta administrações fracionadas com observação da resposta que muitas vezes é conseguida antes daquela dose esperada de ou 5mg por quilo de peso do tionibutal que é a dose média que se indica para indução anestésica ou 2 a 2,5mg por quilo de peso do propofol que também é a dose que se indica em média mas muitas vezes com a administração lenta conseguimos obter essa hipnose satisfatória com doses inferiores a essa dose total calculada pacientes que apresentam hipotensão hipofolemia qualquer alteração hemodinâmica que contraindique agravamento de vasodilatação ou fator enotrópico negativo podem ter na ketamina uma opção bastante favorável a ketamina pode ser utilizada em doses de 1 a 1,5mg por quilo de peso como agente indutor não causa em geral queda da pressão arterial ela tem um efeito indireto de ativação do sistema nervoso simpático e essa ativação esse aumento do tônus simpático gera uma vasoconstrição e um aumento da frequência cardíaca melhorando o débito cardíaco e favorecendo essas pacientes mas é importante lembrar que a ketamina em pacientes que estão hipotensas durante muito tempo ou que tem um desequilíbrio hemodinâmico por hipovolemia que se prolongou durante algum tempo pode ter reduzido o seu estoque de catequilaminas endógenas e esse efeito indireto de ativação simpática pode estar prejudicado nessas pacientes nesse caso a ketamina pode manifestar um efeito inotrópico negativo direto que ele possui portanto é muito importante que se observe adequadamente a história da paciente se a hipotensão já é um pouco prolongada se o nível de atividade miocárdica dela é satisfatório e assim se observe qual a melhor indicação nessas opções outra opção é a associação da ketamina com o propofol ou mais no passado com o tionembutal tentando reduzir a dose de cada um e reduzindo seus efeitos colaterais ou seja diminuiríamos a dose do propofol na associação com a ketamina tentando reduzir a hipotensão que o propofol provocaria e tentando reduzir a taquicardia que a ketamina provocaria outra opção bastante segura na paciente que está hemodinamicamente comprometida é o etomidato que pode ser utilizado na dose de 0,3 mg por quilo de peso novamente em situações em que temos tempo para administração lenta muitas vezes conseguimos obter a hipnose da paciente com doses inferiores a essa após a administração do agente hipnótico escolhido a utilização do relaxante neuromuscular do bloqueador neuromuscular deve ser entre a succinicolina ou outra opção favorável o rocurone principalmente quando se tem disponível a gama ciclodestrina o sugamadex a succinicolina na dose de 1 a 1,5 mg por quilo de peso tem uma ação bastante rápida em cerca de 1 minuto temos a paciente relaxada pronta para intubação e como é uma substância hidrossolúvel ela passa muito pouco pela barreira placentária e assim não vai ter efeito sobre o feto lembramos que a gestante tem uma diminuição da produção de pseudocolinesterase mas em níveis que não interferem muito com a ação da succinicolina ou seja não chega a comprometer a metabolização da succinicolina que vai ter o seu tempo de ação praticamente normal quando comparado com pacientes não grávidas a outra opção o rocurônio que pode ser utilizado em doses de 0,6 mg por quilo de peso tem uma latência um pouco maior e quando utilizada em doses maiores cerca de 1 1,2 mg por quilo de peso tem a sua latência tão curta quanto a succinicolina aí ela oferece um risco de por ter a sua ação muito mais prolongada na dose de 0,6 mg por quilo de peso ou muito mais ainda se dobrarmos essa dose utilizarmos 1,2 mg por quilo de peso o tempo de ação do rocurônio vai se prolongar bastante e é importante que se tenha avaliado bem a via aérea da gestante em questão para que não tenhamos o dissabor de uma paciente com um bloqueio neuromuscular muito prolongado sem conseguirmos a intubação nesse momento é importante que tenhamos todos os recursos disponíveis para a via aérea difícil e também a opção do sugamadex a gama ciclo destrina que pode nesse momento nas doses de 16 mg por quilo de peso interromper rapidamente a ação do rocurônio e ter o retorno da função neuromuscular da gestante obviamente dependendo da dose de hipnótico mesmo a reversão da ação do rocurônio pode trazer ainda algum tempo de dificuldade no mandozeio da paciente que ainda vai ter que se recuperar da ação do agente hipnótico outro fator importante é que algumas pacientes que tem indicação da anestesia geral podem estar em tratamento de síndromes como por exemplo a preeclâmpsia nesse caso em que muitas vezes elas vêm em utilização do sulfato de magnésio elas podem ter a ação do rocurônio ainda potencializada por esse agente então essa atenção é bastante importante e a manutenção dessas condições de recursos de via aérea é bastante importante em relação a laringoscopia e intubação é importante lembrar que de tudo que foi feito é de fundamental importância a manutenção da paciente num posicionamento adequado tanto de via aérea quanto deslocamento uterino para a esquerda enquanto estamos nos preocupando com a via aérea é importante que essa gestante tem a sua condição hemodinâmica preservada é a utilização de recursos opcionais como o videolaringoscópio de maneira profilática antes da indução utilizar o fibroscópio em pacientes para a intubação acordada a utilização do BUS como auxílio na intubação com o laringoscópio convencional ou com o videolaringoscópio e também a a a conduta de compressão da cricóide sob supervisão sob orientação que gera alguma controvérsia hoje em dia devido ao fato de tanto a possibilidade de não haver a oclusão esofágica adequada e ainda assim possibilitar retorno de conteúdo gássaro para a cavidade oral também a pressão da cricóide pode servir de empecilho a manobra adequada de laringoscopia e intubação e também pode gerar algum grau de trauma dependendo da técnica utilizada para a compressão da cricóide de qualquer forma em todas as pacientes ou em todos os pacientes que tenhamos dificuldade de manuseio de via aérea é importante nas situações emergenciais o pedido de ajuda sempre que tiver alguma dificuldade solicitar ajuda onde mãos adicionais e mentes adicionais podem nos ajudar na tomada de decisão e no manuseio dessa via aérea após a intubação é importante que se preserve o nível de pressão parcial de CO2 esperado na gestante ou seja uma leve redução da PCO2 mantendo o CO2 esperado em torno de 32 milímetros de mercúrio como seria o esperado nas pacientes sem anestesia e mantendo assim o grau de pH da paciente o grau de ionização das substâncias a serem utilizadas e a preservação da ventilação também mantendo a circulação e a oxigenação fetal de maneira adequada entre as opções no paciente com VR difícil como é a gestante temos os recursos supraglóticos como foi mencionado anteriormente e a máscara laríngea se faz presente entre as opções possíveis de maneira bastante útil e bastante importante em algumas situações temos desde a máscara laríngea convencional na extrema esquerda desse diapositivo passando pela máscara laríngea com o tubo aramado o Fast Track que pode ser útil muitas vezes na tentativa de intubação traqueal através da máscara laríngea não havia era difícil a máscara Fast Track tem essa possibilidade ela pode ser utilizada como recurso para intubação traqueal através do seu conduto sendo utilizado ali ou não o fibroscópio e temos também os modelos ProSail e o modelo Suprema que tem uma adaptação mais favorável a anatomia dos pacientes com a vantagem de oferecer os dois modelos o conduto gástrico que pode ser útil para a aspiração para a colocação de sonda gástrica para a aspiração ou não ou simplesmente para a drenagem Alguns trabalhos já mostram que há possibilidade de utilização em cirurgia cesariana por exemplo paciente grávida pode ser uma opção mas os artigos foram realizados em pacientes magros em jejum portanto é difícil a transferência das informações para pacientes em geral pacientes obesos ou pacientes que não estão em jejum são pacientes que não foram incluídas nesses estudos portanto há uma limitação em relação a isso mas na intubação difícil em pacientes de alto risco para a hipertensão como os pacientes com aneurismo ou pacientes de pré-eclâmpsia pode ser uma opção muitas vezes útil na tentativa de não submeter a paciente gestante hipertensa pré-eclâmpsia a manobra de laringoscopia e intubação lembrando que nessas pacientes em geral vamos evitar o uso de opióides que tem a possibilidade de passar através da circulação oteroplacentária para a circulação fetal e induzir a depressão neonatal portanto essas pacientes com maior vulnerabilidade que temos a intenção de não utilizar o opióide a máscara laríngea pode representar uma opção útil comentando diretamente sobre as opções utilizadas de drogas em anestesia geral para a cesariana lembramos que são situações bastante ímpares as induções de anestesia geral na paciente gestante primeiro que temos o cuidado de em geral não utilizar opióides antes da retirada do feto uma vez que esse opióide pode passar principalmente os opióides liposolúveis alfentanil remifentanil e o sufentanil que podem passar com mais facilidade a barreira da circulação placentária e causar depressão neonatal outra coisa é que após a administração do agente hipnótico e do bloqueador neuromuscular a utilização do agente inalatório mais frequentemente utilizado vai fazer com que haja um relaxamento uterino que pode levar a sangramento no pós-operatório portanto a utilização do agente anestésico QILT que é utilizado com mais frequência o celoflurânio depois dele o ISO e o desflurano mas eles devem ser utilizados em doses menores que uma CAM para que não provoquem esse relaxamento muscular uterino assim o risco de despertar intraoperatório existe na paciente gestante esse é o primeiro conceito que deve ser sempre lembrado dessa forma utilizamos agentes anestésicos indutores hipnóticos como tinambutal propofol etumidato ou a ketamina isoladamente ou em associação o tinambutal que foi utilizado no passado com mais frequência hoje tem pouca disponibilidade no mercado a dose média é de 5mg por quilo de peso e ela o tinambutal provoca menos redução de apigar no neonato ou seja tem aparentemente mais segurança em relação a esse aspecto porém o tinambutal é mais relacionado com despertar com relatos de despertar intraoperatório durante a cirurgia de cesariana o propofol nas doses de 2 a 2,5mg por quilo de peso cursam com apigares menores quando comparado com a utilização do tinambutal e assim podem gerar alguma preocupação embora os estudos mostram que essa geração de um pH de um apigar um pouco reduzido em relação a utilização do tinambutal seja de pouca expressão clínica uma vez que o desfecho final dos neonatos são semelhantes com as duas drogas a utilização do propofol parece mais segura em relação a questão do despertar intraoperatório o etomidato também pode ser utilizado principalmente em pacientes que apresentam disfunção hemodinâmica os pacientes com hipotensão tem no etomidato uma droga mais segura uma vez que ela não interfere nem com a função miocárdica nem provoca vasodilatação porém o etomidato está relacionado com o aumento da incidência de náuseas e vômitos e também gera em pacientes com histórico de epilepsia aumento da incidência de convulsões como aumento da atividade de relato convulsivo em pacientes algumas que mesmo sem histórico quando utilizamos doses mais elevadas isso pode ser um fator confundidor em pacientes que já tem a história e que podem causar então a confusão da causa vigente da convulsão que possa se apresentar principalmente se a paciente vem evoluindo com quadro de pré-eclâmpsia e então gera também essa confusão diagnóstica com a possibilidade dessa convulsão ser devido a evolução à eclâmpsia o etomidato também principalmente em doses repetitivas pode levar a depressão da produção de corticosteroides pelas glândulas adrenais e assim deve ser manuseado com cuidado em relação a isso a ketamina na dose de 1 a 1,5 mg por quilo de peso também tem indicação nas pacientes hipotensas aquelas pacientes com algum grau de hemorragia desde que não seja utilizada em pacientes que tenham por algum motivo reduzido o estoque de catecolaminas endógenas já que a ketamina tem uma ação enotrópica negativa direta e a manutenção de aumento de pressão arterial de frequência cardíaca quando utilizamos a ketamina se deve a uma mecanização indireta por aumento do tônus simpático portanto a ketamina tem uma boa indicação também em pacientes com asma outra indicação interessante da ketamina é pacientes que tem a cardiopatia congênita do tipo cianótico a cardiopatia cianótica ela tem o seu o seu chante o seu fluxo de desvio aumentado em pacientes que tenham diminuição da resistência vascular sistêmica nesse caso a utilização de ketamina que pode fazer aumentar essa resistência vascular sistêmica diminui o fluxo de chantagem aumentando o fluxo sanguíneo pulmonar e melhorando a oxigenação do paciente a ketamina deve ser evitada em qualquer paciente que apresente quadro hipertensivo principalmente nas pacientes com hipertensão gestacional pré-eclâmpsia pacientes que apresentem a neurismo história de aneurisma e pacientes com estenose valvar a estenose valvar ela trabalha melhor em pacientes que tem frequência cardíaca em níveis inferiores da normalidade o aumento da frequência cardíaca diminui o tempo de esvaziamento da câmera cardíaca fazendo com que haja descompensação dessas pacientes os bloqueadores neuromusculares como foi dito eles são hidrossolúveis eles não conseguem passar bem por membranas fisiológicas não passam pela barreira hematoencefálica e também tem dificuldade para passar pela circulação placentária para a circulação fetal a sucinocolina é o agente utilizado com mais frequência na dose de 1 a 1,5 mg por kg de peso e apesar da redução da concentração de pseudocolinesterase na gestante ela não tem o seu tempo de reação alterado outro fator que dá segurança nesse aspecto na utilização da sucinocolina é que a gestante tem um volume de distribuição aumentado então esse volume de distribuição aumentado faz com que o tempo de ação da sucinocolina também não se prolongue a outra opção a uma intubação em sequência rápida é o rocurônio como foi dito mas deve ser utilizado em serviços que dispõem de sugamadex uma vez que a viéria da gestante sendo mais difícil pode evoluir com dificuldade de laringoscopia e intubação e é necessária reversão do rocurônio rapidamente e ou da disponibilidade de outros recursos como por exemplo a máscara laríge que pode ser salvadora em algumas situações lembrar também que a gestante tem uma maior sensibilidade aos bloqueadores neuromusculares diminuindo a sua latência e aumentando a sua duração de efeito uma das maneiras utilizadas classicamente para se avaliar despertar entre operatório e gestante submetidas à anestesia geral é a utilização do isolamento do membro superior faz-se o garroteamento do membro superior antes da indução anestésica e após a indução anestésica a movimentação daquela da parte distal daquele segmento isolado pode significar o despertar do paciente muitas vezes os testes são feitos com solicitações de abertura e fechamento da mão por exemplo e isso gera a necessidade de complemento de agente hipnótico de maneira rápida para se interromper e se despertar o mais rapidamente possível a utilização do óxido nitroso pode potencializar o alogenado em utilização mas de maneira isolada ele tem pouca potência e não consegue gerar anestesia cirúrgica é descrito que a utilização do óxido nitroso gera maior incidência de ressuscitação neonatal embora isso seja de curta duração sem repercussões tardias a utilização de agentes alogenados como por exemplo o selvo florânio que é o mais utilizado entre os agentes inalatórios ainda também em anestesia geral para a cesariana devem ser utilizados em doses menores que uma can o aumento da concentração do agente alogenado gera um maior relaxamento uterino aumentando a possibilidade de sangramento na uterina por falta da capacidade de contrato e também há uma maior possibilidade de transferência placentária induzindo a depressão neonatal então a utilização do agente alogenado deve ser feita até a retirada do concepto com doses menores que um a can e após a retirada do concepto isso aí vai ser tateado de acordo com o relaxamento uterino que se consegue em relação ao despertar intraoperatório lembrando isso é agravado em relação a maior chance disso acontecer devido a esse fato devemos manter uma concentração baixa por outro lado um fator que protege um pouco a gestante é o fato da gestante ser mais sensível ela tem uma can reduzida em até 40% portanto espera-se que na maioria das gestantes essa redução da utilização da can não seja tão problemática assim mas de qualquer forma é uma preocupação e em anestesias em técnicas mais recensas a utilização da monitorização do índice bispectral da monitorização de profundidade de anestesia pode ser um auxiliar importante nessa questão os opioides que em geral são evitados antes da retirada do feto devido principalmente ao fato dos lipofílicos atravessarem facilmente a barreira hematoencefálica eles provocam assim a depressão neonatal isso é um fator de bastante preocupação porque ao evitarmos a utilização do opioide geramos o risco maior na paciente gestante de apresentação de aumento do tono simpático por ativação simpática na manobra de laringoscopia e intubação portanto nas pacientes de maior risco como mencionado anteriormente pacientes com hipertensão de história ou hipertensão gravídica ou preeclampsia pacientes portadoras de aneurisma a utilização do opioide muitas vezes é um ponto que poderia auxiliar um dos recursos possíveis de se utilizar é o remifentanil que pode ser utilizado nessas pacientes de maior risco na dose de ataque em bolos de um micrograma por fio de peso isso aí ajudaria bastante na manutenção da estabilidade cardiovascular embora nessa dose comece a ter algum risco de depressão neonatal porém essa depressão neonatal provocada pelo remifentanil é em geral de curta duração uma vez que o recém-nato ele também já tem a capacidade de metabolização do remifentanil por já possuir a colinesterase plasmática e tessidual em condições de metabolização desse remifentanil mas é sempre um risco adicionado na questão do despertar da depressão neonatal uma das preocupações relacionadas à anestesia geral para a cesariana é o risco do despertar intraoperatório isso é um risco real e algumas pesquisas mostram que ocorre um despertar intraoperatório para cada 670 anestesias gerais para a cesariana isso se deve a um sem número de fatores entre eles a necessidade de uma intubação em sequência rápida uma indução rápida e segura com o objetivo de reduzir o tempo de risco de regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico na mãe e também o tempo de risco para a desaturação dessa mãe então a intubação em sequência rápida é uma indicação bastante importante na gestante e a utilização de drogas com doses e estratégias mais seguras em relação à manutenção de parâmetros hemodinâmicos na mãe e assim evitando-se hipóxia e diminuição do fluxo sanguíneo neonatal muitas vezes aumentam esse risco a dose do hipnótico em geral uma dose que leva à perda da consciência da mãe para o início do relaxamento neuromuscular e a utilização da técnica de laringoscopia e intubação muitas vezes se depara com uma via aérea mais difícil cuja manipulação é mais prolongada e assim aquela dose de ataque do agente hipnótico acaba se reduzindo sendo eliminada ao longo desse tempo e a paciente muitas vezes acaba saindo daquele plano de hipnose que foi conseguido no momento da administração do hipnótico pacientes sem utilização de bloqueador neuromuscular sem a utilização de opioide como é o hábito na indução anestésica da paciente para a cesariana muitas vezes faz com que ela saindo do plano anestésico não consiga manifestar isso através de movimento isso faz com que muitas vezes acreditemos que a paciente ainda está sob efeito do hipnótico quando não está e ela não consegue manifestar isso então a via aérea é um fator que aumenta a incidência do despertar entre o operatório e o bloqueador neuromuscular mascara essa saída do plano de hipnose ideal existe também o aumento da incidência de despertar entre o operatório em pacientes com índice de massa corpórea mais elevado e a latência e a urgência do início da anestesia muitas vezes faz com que não haja tempo suficiente entre a indução da anestesia e o tempo e o início da cirurgia para que haja um efeito adequado dos agentes utilizados na indução muitas vezes você atinge o nível de hipnose adequado em tudo o paciente já pede para começar a cirurgia e ainda não deu tempo para atingir o pico de ação do agente utilizado existem ainda outros fatores que podem interferir com isso como por exemplo a utilização de técnica anestésica geral após a realização de uma anestesia regional que falhou isso pode causar uma obscuração uma 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 redução do tônus simpático na paciente por um efeito residual da anestesia regional fazendo com que ela não apresente aumento da frequência cardíaca que apresentaria caso não tivesse aquele bloqueio parcial do sistema nervoso simpático assim aquela frequência cardíaca aumentada que se espera no paciente que está despertando muitas vezes pode não acontecer devido a esse fato como também o inverso pode acontecer não utilizamos o opióide na indução da anestesia e o paciente que às vezes apresenta taquicardia porque está despertando pode ser interpretado que isso é apenas um aumento do tônus simpático pela falta do opióide então isso precisa ser muito bem caracterizado colocado na mesa na tomada de decisão na interpretação do que está acontecendo e mais importante que tudo sempre comunicar a mãe que devido ao risco de comprometimento da circulação fetal muitas vezes esse risco de despertar no intraoperatório acontece mas que estaremos atentos e se isso acontecer vamos administrar substâncias para que ela perca a consciência de novo o mais rapidamente possível mas ela deve ser comunicada desse risco previamente para que tenhamos alguma proteção até no aspecto legal em relação a se isso realmente acontecer a utilização do opióide como foi mencionado anteriormente que é evitado na indução da anestesia na maioria das vezes pode ser iniciado assim que a retirada do concepto principalmente se a opção for utilizar o remifentanil que pode ser utilizado em infusão contínua no modo alvo controlado que vai atingir rapidamente o seu objetivo e também ao final da cirurgia ele vai ser interrompido de maneira rapidamente assim terminamos essas considerações sobre a anestesia geral para a cesariana espero que tenham gostado do conteúdo se gostaram compartilhem deixe seu like muito obrigado